Os vídeos da aglomeração na Avenida Brasil, em Pato Branco, circularam por grupos de WhatsApp no fim de semana. Mostra o momento em que a Polícia Militar chega na Avenida Brasil, em Pato Branco, que estava tomada por uma multidão impedindo o livre trânsito de veículos pelo local. Tenente De Pauli destacou que a intervenção da Polícia Militar foi uma resposta a dezenas de denúncias dos moradores do entorno. Nós recebemos várias ligações de cidadão relatando sobre perturbação de sossega em alguns estabelecimentos comerciais aqui da Pato Branco e como obstrução de via pública. Então, nós fizemos uma ação de dispersão, chamamos várias viaturas que estavam livres naquele momento e intervimos. Chegamos lá no local com o Serene e o Giroflex ligado e houve uma ação de dispersão. Não precisou nenhuma abordagem, nós chegamos no local, o pessoal, assim que enxergou a viatura, já foram saindo. Então, a ação foi bem sucedida, não houve feridos. E foi um sucesso a ação, que o nosso intuito era dispersar o povo. Não vamos nem entrar no mérito das medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia. Embora tenha havido uma flexibilização das regras e tudo o que a sociedade quer é a volta ao novo normal, ainda são necessários muitos cuidados, porque a pandemia está aí, batendo a nossa porta. Outro aspecto em que haverá tolerância a zero e, nesse sentido, sim, a polícia não vai flexibilizar, é com relação ao que aconteceu no final de semana, no sentido do trancamento das vias públicas. Não será tolerado. Inclusive, nós recebemos uma ligação na sexta-feira de um motorista de ambulância, que estava encaminhando um paciente e teve que desviar do tumulto. Então, devido a solicitação desse motorista, nós fizemos, além de outras mais solicitações dos moradores, nós tivemos que fazer esta ação.